O vício do cigarro está diretamente relacionado com o câncer de pulmão. Entre 85% e 90% dos casos tem como origem o tabagismo. O hábito de fumar é o grande responsável por câncer de pulmão. Há um cálculo, uma estimativa que se hoje nós tivéssemos o hábito do tabagismo eliminado no mundo, nós teríamos 50% a menos de mortes por câncer no mundo em razão do simples abandono do hábito nocivo do tabagismo. Então, câncer de pulmão é, na prática, igual a fumar. E quem não fuma, mas convive com fumantes, também está exposto à doença. É aquele que não fuma ativamente, mas convive com o fumante. Este é comprovado que tem, em relação à população não fumante e não exposta, tem quatro vezes mais chance de ter câncer de pulmão. Há também a exposição a produtos químicos no trabalho, por exemplo, mas um índice bem menor e ainda as causas genéticas. Uma predisposição que ainda não é bem conhecida, mas existe sim. Então, há pessoas que não fumam, não estão expostas ao fumo e que desenvolvem câncer de pulmão. Felizmente, uma minoria dos casos. Outro problema é a dificuldade no diagnóstico da doença. Os sintomas de câncer de pulmão, numa fase inicial, numa fase curável, potencialmente curável, eles são, em grande parte, superpostos iguais aos sintomas de uma bronquite. Então, é a tosse, é a falta de ar, em atividades físicas, é o pigarro. Não há um sintoma típico do câncer de pulmão na fase ideal de diagnóstico. É claro que em fases mais avançadas, aí é a espectoração com sangue, aí é a dor no tórax, do lado do tumor, aí o emagrecimento, a piora da falta de ar. Tudo isso acompanha a doença avançada, a falta de apetite, a fraqueza. Mas é uma fase onde nós, infelizmente, diagnosticamos a maior parte dos casos e onde, infelizmente, os recursos e os resultados de tratamento são ruins. Se o cigarro é uma preocupação constante em relação ao câncer, como vimos até agora na reportagem, como a principal causa de câncer de pulmão, por outro lado, há o que comemorar. As constantes campanhas conscientizando a população sobre os perigos do cigarro para o câncer fizeram diminuir o número de fumantes e, com isso, também, a constatação de novos casos da doença. Estamos, sim, graças às campanhas de desestímulo ao hábito do tabagismo, graças à redução do número de fumantes, temos percebido, na prática, uma redução do número de câncer de pulmão. Hoje é a terceira causa apenas. Alguns anos atrás era a segunda. Esperamos que caia lá para a quinta, sexta causa logo.